Todas as doações vão para o Mesa Brasil. Mesa Brasil é um órgão federal que acompanha, que tem toda a estrutura para a distribuição desses alimentos. É o SESC também. É um órgão federal, principalmente depois do Bolsonaro, que o negócio melhorou mesmo. É isso aí. A Graneiro, transporte que distribui. Ok? Sabe, eu estou brincando. A gente fala, eu até falo de política. Eu gosto de quem faz o bem para todos. Entendeu? Então, eu falo do Bolsonaro, não que eu seja bolsonarista. Não. Eu falo do Bolsonaro porque ele é um cara honesto. E o que o Brasil estava precisando era de pessoas honestas. Para limpar essa desgramaiada que estava aí. Tudo roubando a gente. Eu gosto. Eu gosto do Bolsonaro. Eu gosto muito dele. É só isso. É mais nada. Eu não quero saber se você gosta do Lula, da puta que pariu. Não quero saber. Você entendeu? Eu só quero saber que eu gosto do Brasil. E eu gosto de pessoas honestas. Que o povo não pode roubar o Brasil. É só você pegar. Esse dinheiro aí tem que ser distribuído certo. Só isso. Mais nada. É isso. Você entendeu? Não venha brigar comigo por causa de política, por causa de porra nenhuma, não. Eu não gosto de política. Eu gosto de pessoas sérias. Honestas. Só. Mais nada. Agora. Eu não gosto.